Olá, tudo bem? Eu sou a Cris Ramos, do Ateliê Cris Ramos, e hoje eu estou aqui para agradecer a você, a você que me acompanhou todo esse ano de 2015, que acompanhou o meu trabalho, que está fazendo com que o meu sonho se torne realidade. O meu sonho de poder passar para você todo o meu conhecimento do que eu sei de costura criativa, eu estou muito feliz mesmo. Esse ano de 2015 foi um ano cheio de altos e baixos para mim, mas foi um ano que vai ficar marcado para sempre na minha vida, que foi o ano onde eu decidi que eu iria trilhar o caminho de professora de artesanato e eu acho que foi a decisão mais acertada que eu tomei e eu quero agradecer primeiramente ao meu marido por sempre me apoiar, por estar sempre do meu lado, por acreditar no meu sonho, por acreditar que eu sou capaz, acreditar que é possível. A minha filha que também me apoia, agradecer aos meus pais por estarem apoiando a minha decisão e acreditarem também que é possível a gente realizar um sonho. E também quero agradecer muito do fundo do coração, ao Éder Machado e à Joana Ludwig, por me mostrar o caminho, por me fazer ver que realmente é possível, que quando a gente gosta realmente de uma coisa, quando a gente tem um sonho, a gente tem que correr atrás, porque somente nós somos capazes de tornar o nosso sonho realidade, somente nós somos capazes de tirar o nosso sonho da cabeça e de se tornar realidade. E eu sou uma prova viva disso, que no início de 2015, eu decidi, por um desafio do Éder Machado, eu decidi a começar a ensinar a minha arte de costura criativa e graças a Deus, está dando muito certo, eu me encontrei, eu me realizei, eu vi que realmente é a minha verdadeira vocação. Então, eu agradeço muito, sou muito grata ao Éder Machado e à Joana Ludwig, por estarem do meu lado e por me mostrar o caminho, me mostrar que realmente é possível. E quero agradecer a você, que está aí do outro lado, que acompanha o meu trabalho, que me dá força, que faz o meu sonho ser possível, de poder passar o meu conhecimento e de ter tanta gente que reconhece, que gosta do meu trabalho, e isso só me faz ver que eu estou no caminho certo, que eu fiz a melhor decisão que eu podia ter tomado na minha vida. Quero agradecer muito, esse ano de 2015, para mim, foi muito especial, apesar dos altos e baixos que teve durante esse ano, mas foi um ano que vai ficar marcado para sempre na minha vida, porque eu posso dizer que foi o ano da virada da minha vida, que foi onde eu realmente me encontrei, onde eu realmente encontrei o meu propósito de vida. Então, agradeço muito a você por me acompanhar nesse ano de 2015, e por me fazer ver que realmente é possível, quando a gente acredita realmente numa coisa, realmente é possível a gente tornar realidade. Quero agradecer muito, esse ano, para mim, foi fantástico, são muitas lembranças que vão ficar na minha memória, é muito aprendizado, eu acho que eu aprendi mais do que ensinei. Então, eu agradeço muito a todas vocês, a todas as minhas alunas, minhas alunas presenciais que acreditaram em mim, as minhas alunas virtuais, que estão aí do outro lado da telinha do computador, mas que acreditam no meu trabalho, que estão sempre perto de mim. Então, eu quero agradecer também aos meus clientes, que continuaram me acompanhando esse ano, e eu quero agradecer muito, eu só sou muito grata por esse ano de 2015, e dizer que 2016 vai ter muita novidade, que 2016 vai ser um ano melhor ainda do que 2015, e eu espero poder contar com a companhia de vocês, mais uma vez. Agradeço de todo o coração, desejo que nessa virada de 2015 para 2016, seja uma noite excelente, e que o nosso ano de 2016, seja muito melhor do que 2015. Eu desejo tudo de bom, para todo mundo, para todos que me seguem, enfim, para todo mundo. Eu realmente estou muito feliz, com a decisão que eu tomei, e 2016 eu tenho certeza, que será muito melhor do que 2015. Um forte abraço para vocês, e a gente se encontra lá em 2016.